Muito bem-vindo, senhoras e senhores, a mais um vídeo do Detonado de Final Duo aqui no canal Recapa 10. Obrigado, galera, que chega aí e tem acompanhado nossas séries. Não esqueça de deixar o like no canal, ativar o sininho, dar aquela compartilhada e se inscrever no canal que ajuda, ajuda muito. Lembrando que aqui em cima na nossa comunidade tem um game para você votar e fortalecer o canal. Bom, vamos lá? Vamos continuar da onde a gente parou. Ai, 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 ai. Auses e armado aqui, mano. O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Tem mais um gemendo aqui, mas vai saber onde que ele tá, velho. Fora. Ó. Miserável, hein, mano? Galera, vai aí na nossa comunidade e vote no próximo jogo que você quer ver no canal, velho. A gente vai aqui. Tá embaçado, velho. Esses caras da metralhadora é o A do Borogodó, mano. Eu acho que aqui é só com a chave verbilha pra pegar a chave azul. Isso. Só com a chave vermelha pra pegar a chave azul na primeira esquerda. Alguma coisa aqui? Não. Tá. Algo aconteceu. A chave azul é aqui. Ali dá pra gente descer. Tem um portal, eu acho que é pra subir. Tá cheguinho aí, mano. É, voltei pra cá. Ah, aqui precisa da ação, então. Mas tem... Vou apagar o Nauê aqui, né? Não. Tá, 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 amai. Arrebentou, maldita Vai Ah, merda Caraca Caraca, velho, que miséria, mano Que miséria Ahn Vamos lá, velho Continuem, né Então tá, vamos lá, vamos continuar Vamos lá Ah, beleza Vága, velho Ahn 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos voltar aqui para pegar a vida Porque se não... Esqueci daqueles miseráveis lá Eles estão bem de frente né Viu que eu tinha matado eles mano Falasco toda a vida que eu tinha Caraca mano Não podia velho Usar o meu laser agora Viu peste A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tentei TEM VIDA A CIDADE NO BRASIL FADAMOS Cheguei Caramba, eu preciso de vídeo urgente mano Já saiu E aí I tigagem Vem uma Tá correndo E aí E aí Gotou Um Vai 외 watch A gente vai jogar também É mais vida aqui velho, não tem vida não, só munição Tá, vamos lá, só sobrou lá em cima, agora onde tá a vizinha vermelha né, aqui eu vim, tá, aí tá mano, tá mano, opa, tem um aqui mano Eu tô teleguiado dessa bexiga, conseguimos Tá, o programa não era nem ela né, o programa é a próxima Tá, abriu lá que tem a chave vermelha, não é isso Vou pegar a proteção aqui mano Corre Beleza Tá, abriu lá Beleza Só os da metrana né Tá, pra lá eu fui Cacá, eu fui mas não tem nada Caçado, como que coisa aqui Tá, vamos lá, chave vermelha, porta vermelha É lá embaixo Cacá, tá, abriu aqui mano, porta vermelha é aqui, não é Cacá, tá, abriu aqui Cacá, abriu aqui Pega mano O outro Pega o outro Pega o outro na hora Pega o outro na hora Tem que ser pra isso mesmo, tem vida aí velho Tá ficando cada vez mais tenso Agora é subindo, né, o azul? Pra cá. E? Ufa, terminamos, terminamos, pegamos secreto, matamos todo mundo. Eu vou dar um salve aqui e encerrar esse vídeo por aqui, eu espero vocês no próximo vídeo, tá aí mais duas fasezinhas de Doom, valeu? E a gente continua da onde a gente parou. Valeu moçada, não esquece, deixa o like, adiciona o vídeo nos favoritos, deixa nos comentários o que tá achando do game e até a próxima, eu fui, valeu, tamo nessa! Tchau! 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 Tchau!